Madeira que cupim não põe! Dá pra pausar? Dá. Primeiro projeto de lei, a gente estabeleceu uma política pública de cozinha solidária. A gente combater a fome de forma emergencial tem que ser uma prioridade não só do parlamento, tem que ser uma prioridade do Brasil. A dignidade do ser humano é feita antes de tudo, de ter comida até oportunidade. Prestem atenção nas imagens. Passa pra tomar posse, vamos pra combatir a bancada do PSOL, com diversidade, indígenas, mulher trans, negros e negras. Guilherme Boulos. E o projeto! E o primeiro dia já foi de muito trabalho, já foi formalizado como líder da nossa bancada e participei da primeira reunião de líderes da Câmara. E foi também feita a eleição da mesa diretora. O PSOL decidiu lançar o Chico Alecardo na presidência da Câmara pra que o pensamento único não vigore. E agora é seguir aqui as reuniões de trabalho com vários setores que já procuraram a gente pra conversar sobre iniciativas. Conversar também com os demais parlamentares pra fazer articulação e o diálogo aqui dentro. Pra que a gente possa... Pode cortar. Alguém viu? Já passou. Alguém percebeu? Já passou. Alguém viu? Eu falei pra eu parar na hora certa porque o Instagram não tem o playerzinho. Olha lá, os caras eu não esperavam por essa. Vamos ver aqui, ó. Primeiro trabalho de Boulos. Não, não é o primeiro trabalho dele. Não é isso. Olha o jeito que o Boulos fala, não é isso. Não é saudação. Falaram, falaram. Falaram, né? Ah, um achou, um achou, um achou. Dois acharam já. Eu mandei o vídeo recortado, Couto? Três acharam. Vou te mandar. Manda aí. Gravata, não. Quatro já acharam. É? Já falaram? É. Ah, a galera já achou. Ah, não vale ver no meu Twitter, hein? É o pai do Gabriel Monteiro. Põe, dá play naquela parte. Não, é pai de Gabriel Monteiro. É, de... Ó, mandei pro Couto aí recortado. Ó, dá uma olhada, pessoal. Vou te avisar a hora que vai passar. Eu mandei pro Couto a parte recortada já pra gente não precisar... Pra gente não precisar... Passa por toda essa tortura. Toda essa tortura de novo. Não, e olha só que coisa escrota, né? O Boulos foi com a porcaria do Celta dele até lá. Tipo, você acha que o Boulos foi dirigir ou não? Não, mandou alguém dirigir o carro até lá pra fazer essa ceninha. Sabe, bobinha, né? Ó lá, ó lá, ó lá. Eita, que é ele. Olha como, ó, quase beijou, mano. É, ó, abraçou. Vai lá de novo, de novo, de novo. É? Não, e olha a legenda aí em cima. Põe de novo. Com vários setores que já procuraram a gente. Esse é o setor do fascismo que procurou... A gente conversou aqui com o setor de fascismo e abuso sexual. O setor da família Monteiro. O setor de fiscalização de hospitais veio conversar com a gente aqui. É, passar um pouquinho aqui sobre como acordar médico. Sobre como deixar tinindo... O que mais te surpreende nesse abraço aí? Pai de Gabriel Monteiro ao encontro de Boulos ou Boulos ao encontro de pai de Gabriel Monteiro? O Boulos. Porque é o seguinte, cara. O pai de Gabriel Monteiro a gente sabe. Tá jogando jogo, amigo. Abraça quem tiver que abraçar. Agora o Boulos, ele tem que mostrar que ele é revolucionário, que ele bota fogo em pneu, que ele trava a rua, que com ele a chinela canta e não sei o que lá. E aí chega lá, abraça lá o pai do Gabriel Monteiro. Não, setores da sociedade estão... Por que que eu tô falando? Por que que a gente tá falando isso? É óbvio que a gente não vai bater no diálogo, né? É óbvio que você tá na Câmara dos Deputados, é pra isso, é pra dialogar mesmo. Agora, é hipócrita você ver um cara fazer isso que nas redes diz que não faz isso. Que tem que bater, que tem que ter violência assim, que não sei o que lá. Porque é o que o Boulos é. Tem que queimar e com fascista não tem diálogo e não sei o que lá. Tá aí, irmão. Tá aí teu revolucionário. Tá aí. Junto com o pai de Gabriel Monteiro. Se vocês soubessem os bastidores... Não, depois, procurem, né? Na época, o que que falou o Boulos sobre o Gabriel Monteiro. O que que... Qual era a opinião do Boulos nas redes sociais sobre o Gabriel Monteiro. Porque me pareceu um pouquinho diferente da opinião que ele externou ali pro pai de Gabriel Monteiro. Pai de Gabriel Monteiro. É, é assim... Pai de Gabriel Monteiro. Curioso, curioso. E assim, pelo amor de Deus, o Rio de Janeiro... Pô, desculpa, eu como bom paulista me sinto à vontade pra... Não que o São Paulo esteja uma maravilha também, né? Mas... Pai de Gabriel Monteiro. E irmã também, né? E a irmã tomou posse lá na LERJ também. Assim, já toda alinhada lá com o Cláudio Castro, com a galera da LERJ. Isso aí. Isso aí, né, pessoal? Isso aí. A gente tem o que a gente demanda. Você demanda isso? Você vai ter isso. O senhor Guilherme Boulos deu um abraço no meu pai, um abraço muito fraterno. Insta-salientar que ambos são representantes do povo e por isso estavam abraçados. Ah, tá. Então era isso. Ai, mano. Não era isso. Não, eu gosto da legenda. Que não, a gente... Falamos com vários setores. Da sociedade. Conversamos com a sociedade. Verdade. Tipo, tá ele abraçando o pai de Gabriel Monteiro. Pai de Gabriel. Pai de Gabriel Monteiro. Dá, dá, dá. Com certeza foi o meu. Se alguém tivesse... Não, não, não. Abra... Não, tem tanta pessoa pra representar. Tem 513 deputados, mais os assessores. Ele vai aparecer o pai do Gabriel. Tipo, mano, com certeza. Eu acho que eles nem perceberam até agora. Acho que até agora eles não perceberam. Iam retirar isso aí. Mas a gente podia comentar lá. Fala, ô, gostei do seu abraço no pai de Gabriel Monteiro. Eu fiz um tweet lá, mas ainda não teve, acho que, potencial viralizante. Que eu acho... Quando eu vi isso, eu fiquei... O pai do Gabriel Monteiro lá com o Boulos, mano. Mano, ninguém vai perceber isso, mano. Essa sociedade tem que ter... Na hora eu já recortei, já mandei pros caras. Já falei, meu, olha isso. É legal que o Boulos, quando ele fala de uma termidinha, a bochecha dele reverbera o movimento do rosto, assim. Então, vamos lá.